Anos atrás, o primeiro marido de Dona Tela foi assassinado e quem pagou por esse crime foi uma amiga de infância. A Flora acabou de sair da cadeia. Ela é traiçoeira. Aquele julgamento foi manipulado pela Dona Tela. Ela torceu todos os fatos. E Flora passou a ser uma ameaça a tudo que Dona Tela conquistou. Você aproveita bem que eu sei reinado com os dias contados. Dia 16, de João Emanuel Carneiro, um clássico das novelas. Não brinca comigo que você não sabe do que eu sou capaz, Flora. Vale muito a pena ver de novo A Favorita.